Boa noite a todos, prazer estar aqui de novo, com um cumprimento à mesa, os secretários, os munícipes presentes, o capitão Yamada também pelo serviço que faz aqui com tanta dedicação e com um efetivo tão reduzido. A minha fala de hoje vai ser para falar sobre a sala de vacina do nosso município, fui procurado por diversas pessoas depois de uma postagem, e a gente acabou esmiuçando alguns detalhes da sala de vacina que tem que ser trazidos a público e para melhorar o serviço, não é para piorar, é para melhorar. A sala de vacina na Rui Juí, que está ali há mais ou menos um ano, um ano e meio, a situação da sala é bem complicada, nós estamos em agosto, já se passaram quatro coordenadoras até agora pela sala de vacina e ninguém conseguiu fazer um trabalho efetivo na sala. Nos últimos anos, a nova coordenadora, mas essa coordenadora está gestante e dentro de três ou quatro meses, provavelmente ela vai estar saindo de licença maternidade e vai entrar-se um novo coordenador, e isso vai atrasar bastante o serviço como um todo. Eu não consigo entender essa lógica, mas tudo bem. A falta de estrutura na sala de vacina é gritante, ali a parte externa dela não tem uma cobertura para o sol, o horário de atendimento foi reduzido, e nós temos que lembrar que daqui a dois meses vai começar a chuva, e aquilo vai virar uma lama só, e o pessoal vai pegar sol e chuva, sol e chuva, nesse horário reduzido de seis horas de atendimento. Informar a população também que cobrou, me cobrou, que tem faltado sim diversas vacinas, o município conseguiu pegar emprestado com D6 Xingu, algumas vacinas, principalmente febre amarela, hepatite A e a VIP, que é usada na pólio. Então, isso eu não vejo uma explicação plausível para deixar faltar vacina, o Ministério da Saúde não tem deixado faltar, é uma falta de solicitar a vacina, junto ao Estado, junto ao Federal. Nosso município também carece da vitamina A, que não chega a ser um imunizante, mas é uma vitamina que fortalece o sistema imunológico das nossas crianças. Todos os municípios ao redor, a Babu, a Querência, todos recebem, só a Canarana que não. Falta um cadastro, tem que ser feito um cadastro para receber esse aporte de vitamina A. E não é feito, não foi feito, não tem sido feito, nós estamos aí com a gestão do prefeito já há seis anos, e isso até agora não ocorreu. Solicito que ocorra o mais breve possível. A situação da sala, a parte interna da sala, também é muito preocupante. Falta espaço, falta condições de trabalho ali, caixas amontoadas, situação de armários velhos, enferrujados naquele recinto. O banheiro que os funcionários utilizam, ele está repleto de caixas de pérfluos cortantes, o resto das agulhas, das seringas que são feitas as vacinas. Eu estive lá, fiz algumas imagens, não divulguei ainda porque eu queria colocar aqui para os novos pares. das três geladeiras da sala de vacina, geladeira mesmo, geladeira igual a gente tem em casa. Das três geladeiras, só uma funciona. Então, todas as doses das vacinas estão amontoadas, literalmente amontoadas dentro de uma geladeira só. Mas, nós precisamos que as vacinas fiquem em uma temperatura constante e aquelas geladeiras não oferecem isso. O ideal seria uma câmara fria, um freezerzinho próprio. Mais ou menos parecido com aquele ali que quem frequenta algum estabelecimento de conveniência tem. Com aquela porta de vidro e abre e fecha com aquele termostato em cima. Seria mais ou menos isso. O pior vem agora. Nosso município tem perdido várias metas de vacinação. A gente sabe que daqui a pouco pode, inclusive, travar as vacinas porque o sistema não tem sido alimentado. Tem um sistema que chama CIPNI. Ele precisa ser alimentado mensalmente. Tem pelo menos seis meses que não tem sido alimentado. E isso pode causar um problema muito grande para a administração. Por quê? Porque vai chegar um momento que o Ministério da Saúde vai falar Oxe, vocês não estão vacinando? Se estão vacinando, não estão informando a gente que está vacinando? Então, isso é um problema seríssimo que pode vir a trancar, dar um nó na nossa sala de imunização municipal. Então, o secretário está aí, demais vereadores, cobrem. Eu estive lá no dia 10. Foi quarta-feira passada. Isso, quarta-feira passada. E logo após eu sair de lá, uma hora depois eu saí. Eu fui na hora do almoço, né? Já tinha alguém da secretaria lá perguntando o que o doutor Tiago veio fazer aqui, o que ele perguntou, com quem ele falou. As funcionárias, de certa forma, se sentiram até intimidadas. De falar, vai. Ele veio aqui, ele é vereador, ele veio aqui perguntar se a gente está precisando de alguma coisa. E aí, dois dias depois, foi lançado no Facebook da Secretaria de Saúde, imagens, né? Novo prédio da sala de vacinas. Bom, isso já devia ter sido feito. Nós tivemos uma pandemia aí que a sala de vacina funcionou de forma improvisada ali no centro dos idosos. Eu acho que isso já poderia ter sido feito, recurso para isso tinha e não foi feito. Então, agora, lançar isso aí, eu achei um pouco de mau gosto, mas tudo bem. Vamos levando. O que eu falo aqui é para tentar melhorar o serviço, não é para piorar. E eu conto com a colaboração de todos os pares para estar cobrando junto à administração melhoria. Inclusive, vamos bater de novo na mesma tecla, o horário. Esse horário reduzido não é bom para ninguém. Essas seis horas, tem muitas mães que trabalham no período da tarde ou que, literalmente, os nossos indicadores vão piorar. talvez até melhorem um pouco, mas é artificialmente, porque vão começar a alimentar o sistema, mas isso não atende a nossa cidade. Tá bom? Boa noite. Obrigado.